O nosso crime de dano está previsto lá no artigo 63 do Código Penal, que fala assim Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia Então imagina a cena, você entra numa loja de cristais, vai comprar presente para um casamento ou para o seu próprio casamento De repente você está com aquela mochila nas costas, igual a galera entra nos aviões aí Não se preocupando com ninguém, vai virando para um lado e para o outro dando mochilado em todo mundo Só que você está numa loja de cristais com a mochila nas costas Alguém te chama, você se vira abruptamente e derruba uma prateleira de cristais Pergunta, houve crime de dano? Resposta, não Sabe por que não? Porque o artigo 18 diz o seguinte, salvo os casos expressos em lei Ninguém pode ser punido pelo fato, se não quando pratica o que? Dolosamente O que eu estou querendo que vocês entendam? Todo tipo, todo crime é doloso Ele só será culposo se houver uma modalidade expressa na lei Como no nosso código penal não existe nenhuma ressalva para o crime de dano culposo Todo dano para que possa ser configurado como uma infração penal tem que ser praticado dolosamente Então como é que você tem que ler o artigo? Destruir dolosamente Inutilizar dolosamente Deteriorar dolosamente coisa alheia Então essa é a nossa dica para o crime de dano Deteriorar dolosamente coisa alheia Deteriorar dolosamente coisa alheia Deteriorar dolosamente coisa alheia Deteriorar dolosamente coisa alheia